Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu explico, eu desci no popô, no po, popô não, eu desci no poponto errado E por que que o senhor não pediu pro cobrador avisar? Eu pedi pro co, 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 co não, tem gente comendo essa hora Co, cobrador, eu disse, co, 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 cobrador, por favor, onde fica o poponto da escolinha do Gugu? E ele? Ele não disse nada, ele ficou assubiando assim ó Aí eu perguntei de novo Eu falei, co, co, cobrador, onde fica o poponto da escolinha do Gugu? E ele continuou Aí eu fiquei nervoso, falei, ah, 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 vai, vai, vai catar coquinho E fui pro fundo do ônibus E o pessoal do ônibus não reclamou? Não, reclamou, reclamou sim O pessoal assim, assim falou assim, ah, por favor, co, 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 cobrador Cê custava ter dito pro homem aí, onde era o poponta da escolinha do Gugu, e sabe o que ele disse? O quê? Ele olhou pro pessoal e disse, e vocês, pensa que eu tô aqui pra apoiar, pra apoiar, e também era gara, também era gara. Seu Sassilva, pergunta, hein? Pergunta. Quem foi o general Osório Duque Estrada? Ih, 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 ih. Certa resposta! Autor do ano nacional brasileiro, Osório Duque Estrada. Esse aí, esse aí. Tirei 10? O senhor tirou 10. Ih, ih, dá um piriri, dá um piriri, ih, ih. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Gostei. Boa, galera.